Está lindo aqui. Polícia. Não tem mais ninguém aqui. Eu mandei fechar o restaurante essa noite só pra nós dois. Mas não pretendo me aproveitar de você. Prometi que não ia forçar nada. A não ser que você me peça. É claro. Eu lembro do que você me disse. Nossa. Estou tomando liberdade demais? Não. Sabe por que eu adoro dançar? Não. É que a gente se deixa levar. Não pensa. Não calcula. Não premedita nada. Simplesmente se abandona. Imagina que não existe mais nada no mundo agora. Nada em volta de nós. Só você e eu. No centro do universo. Galileu, você tem certeza que isso daí vai funcionar? Claro que vai funcionar. Lógico. Só que você tem que fazer exatamente o que a gente combinou. Tá bom. Seja o que Deus quiser. Não, não. Não é seja o que Deus quiser. Você tem que fazer o que nós combinamos. Mas lembre-se. Com a voz igualzinha do Rodrigo. E olha, Seca, você pode fazer isso porque você tem poderes pra isso. Deixa comigo, Galileu. Que impressionante. Tchou, tchou, tchou de porra. Calma. Tá chamando. Tá chamando. Pronto? Com quem deseja falar? Com você mesmo, promotor. Sabe quem está falando? Claro. Rodrigo. O que você quer? Eu só queria que você soubesse que a Liv está jantando aqui comigo. E ela está muito feliz. Ela é livre e desimpedida. Ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. É só isso? Não, senhor. Eu tenho planos. Eu acho que depois da sobremesa, eu vou carregar a Lívia pro mesmo lugar que eu levei a Lara. O quê? É isso mesmo. Eu vou carregar a Lívia pro mesmo lugar que eu levei a Lara. Olha aqui. Se você encostar num fio de cabelo dela, eu te mato. Se você fugir, vou atrás de você até o fim do mundo. Oh, estou morrendo de medo, Augusto. E se você fosse homem, você vinha me pegar aqui agora mesmo na Mirtz. Ah, mas você não vai poder, né? Sabe por quê? Porque você é um banana, Augusto. Um banana. Eu vou e vou agora. E você vai se arrepender muito de ter me conhecido, Rodrigo. Isso é meu sono. Que. Tchao Tchoo Tchou 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 Tchou. Ah, 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 ah